Gente, boa tarde, chegando aqui no meu bairro de origem Magalhães Bastos Rapaziada do mototaxi ali Aqui tinha um pagode, olha aí Aqui o pagode do posto Vou mostrar pra vocês um pouquinho Do meu bairro de origem Magalhães Bastos, olha Aí, olha Desci essa rua a pé Pra ir pro pagode Aí, olha Essa casa aqui era a casa mais bonita que tinha no bairro Essa casa aqui, olha Era a casa mais bonita do bairro Era essa casa aqui, destino O cara que morava aí, né Tinha uma condição melhor que todo mundo do que nós, olha Aí, aqui é o nosso bairro Aí, olha Aqui é o nosso bairro de origem, querido Aí, olha Olha Eu levei um susto O que você tá fazendo aqui, Márcio? O que? O que você tá fazendo aqui? Ué, vim, vou na minha avó Vim passar aqui pra ver o pessoal O que ele tá aí na? Tá em casa, acho Por quê? Você quer fazer o quê? Não, vou lá na minha avó almoçar Vou almoçar e vou no jogo do Flamengo Caramba, bem Ele vai fazer o jogo do Flamengo Alô, Sima! Olha o Chino aí, olha o Chino aí Falar em Relengo Olha aí, ó Olha eles aí, ó Chugas com a Brasa Também daqui de Relengo Aí, ó Chegando aqui em Relengo pra visitar a minha avó Minha avózinha de 80 anos Minha mãe também tá aqui Eles fizeram uma comidinha E depois do jogo do Mengão, né Alô, Jamaica Alô, Batista De bobeira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Veja só Caraca, ninguém na rua, brother Que isso É impressionante como mudou tudo, cara Aí, ninguém na rua Você não vê uma alma Olha o meu primo Olha o meu primo Pets Falou, Pig! E aí? Tranquilo? Boa, pô Vamos sair com vocês Vamos sair aqui Para aqui É, galera Eu tô com o Luke Mengão Luke Mengão Chegando aqui na Casa da avózinha Dona Dinéia! Dona Dinéia! Ô, Dona Dinéia! É aqui que mora a Dona Dinéia Essa avózinha querida Que criou quantos netos Quantos netos ela criou? Fala Tá bonita, hein, vó? Sim, eu tive Ô, vó Cabelo bonito Tá bonita Tá Aí, Pets Tá bonita Não tá? Olha o visual Vai casar Vó, a senhora mudou o visual Porque a última vez que eu vim aqui A senhora não tava assim, não Tá bonita Ó, eu vim trazer a notícia boa Pra senhora Na verdade, eu vim comemorar Com a senhora aqui A notícia boa Ô, vó Deixa eu falar aqui Eu vim aqui dar uma notícia pra senhora Primeira mão Que eu nem falei aqui ainda No meu Instagram Mas eu vim comemorar com a senhora Porque eu sei que A senhora vai ficar feliz E a senhora viu esse neguinho Correndo pra lá e pra cá De canela russa Cuidou várias vezes Várias vezes que a minha mãe Não pôde Ficar comigo pra trabalhar Eu vinha pra cá E a senhora cuidava de mim E hoje o seu neto Acabou de ser contratado Pra ser apresentador De um programa na Globo Aí, ó Vamos comemorar Então A senhora vai ver o seu neto A partir de janeiro Apresentando um programa de música Na Globo Ô, meu Deus Agora você vai ficar sentadinha Só assistindo O seu neto Na Globo Na Globo É isso aí É na Globo É, então Acho que todo sábado vai ser o programa É um programa de música E aí eu e a Ludmilla É, Ludmilla Aquela maravilhosa Cantora maravilhosa Inclusive tá vendo a senhora aqui agora Ludmilla Vou marcá-la aqui Pra ela ver a senhora conhecer E é isso aí Vou apresentar o programa Aos sábados Era um sonho Apresentar esse programa E eu me dediquei Batalhei Estudei bastante E eu quietinho E agora é a hora de poder falar pra vocês Vai pegar fogo a Globo Vai pegar fogo a Globo Caraca Tá tudo misto Com o Michel Não é, vó? Não, é o Pedro Eu sei, pô Caramba, ele tá muito grande, tio Ele tem 18? 19? Caraca, bicho Tá muito grande, cara A filha do meu tio também Tá muito grande Tá linda É Linda Cara, a gente tá ficando velho, hein A gente tá ficando... E aí, mãe? Ah, vou comer um bacalhão Isso aqui é o quê? É peixe? É peixe Então vou comer um peixinho Peixe e espinha Depois vamos fazer uma oração, né, tio? Não, vamos sim Depois Qual tá a igreja lá? Qual tá a igreja lá? É em campo, tio? Não, vim pro Rio Tá no Rio agora? Tô aqui há dois meses É mesmo? Tô na catedral É mesmo? Mas tem dois meses que tá aqui? Dois meses que tô aqui Tô morando aqui na Colqueira Que legal, tio Pô, não sabia não Tá aqui pertinho Fiquei 10 anos lá, né? Fiquei 10, né? Que papo é esse que vai casar de novo, não é? Vai casar de novo, não é? No dia do aniversário dela Eu vou fazer ela vestir de noiva E aí? Não, não falo por causa disso 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 Lá Na Colqueira Eu vou fazer isso Vou vestir de noiva dela E aí ela tá casando Tá certo 90 anos Não, vai fazer 90 anos Tem que... Vou ter que fazer uma prestança Vamos fazer uma prestança Com direito a vestir de noiva Isso Sem o noivo, né, avó? Ah, porra Sem o noivo O noivo fica na imaginação A gente imagina que tem um noivo, né, tio? Mãe, é muito homem que... É Contra aí, mãe Para com isso Não, muita gente Ele vai sair correndo, hein? Né, Batista? Ele dizia que... Eu só não vou entrar, não É muito, muito... É muito legal Tá, tá em casa? Porque ele morava numa rocinha de survida Aí o moço que fez a prática Ele não queria sair Porque aí ia escangalhar, né? O... Trabalho que ele não dá Pagou o cara com as práticas E tinha que morar numa casa baixa Aí ele mesmo se morra Não quero mais ficar aqui E o banheiro? Toda noite por dia Ela teve que rodar Ele veio, adaptou o banheiro Ele já tinha arrumado com tudo lá Até a capa, até o... Nossa, ela caiu pra com isso Vou lá, pô Ih, não avisa não Vamos passar lá, Marcelo? Vamos Vai lá, eu vou abrir a porta Nem que não entra Não, vamos entrar Pois é Vou passar lá A casinha dela é boa, mas... É, mãe Uma beleza Ela tá em casa? Porque ele morava numa rocinha de survida Aí o moço que fez a prática Diz que ele não queria sair Porque aí ia escangalhar, né? O trabalho que ele mandou Pagou o caraca nas duas práticas E tinha que morar numa casa baixa Tá, tá em casa? Tá, porque ele morava numa rocinha de survida Aí o moço que fez a prática Diz que ele não queria sair Porque aí ia escangalhar, né? O trabalho que ele mandou Pagou o caraca nas duas práticas E tinha que morar numa casa baixa Aí ele mesmo se morra Não quero mais ficar aqui E o banheiro? Eu da noite por dia Eu quero fazer a linha, amor Ela teve que rodar Ele já tinha arrumado com tudo lá Até a capa Então... Aí ele mesmo se morra Não quero mais ficar aqui E o banheiro? Eu da noite por dia Eu quero fazer a linha, amor Ela teve que rodar Ele já tinha arrumado com tudo lá Até a capa Então... Uma oração do meu tio aqui Pra abençoar, né? É... Continuar a benção Fala, tio É assim, essa... A gente vai fazer uma oração Que a gente acredita que... Tudo vem de Deus, né? Aleluia! Independentemente do seu credo religioso Em que você acredite Que você confie Mas... A gente tem que entender que... Acima de Deus não tem ninguém A gente respeita os credos religiosos Mas... A gente crê que... A benção de Deus Ela tem que estar sobre a gente A direção de Deus Tem que estar sobre a gente Uma a um... Esses dias eu ouvi uma coisa muito importante É... É a gente ter fé em Deus Certo? E acordar muito cedo Pra ir trabalhar Não adianta a gente ter muita fé em Deus E ficar dormindo até meio dia Então assim, a gente... Vamos fazer uma oração aqui Não só pelo Márcio Mas da família reunida aqui Agradecemos por esse momento É verdade, Senhor Porque sabemos que... Nós não somos nada E nem temos nada Sim Porque tudo vem do Senhor Tudo vem de Ti É verdade E que o Teu Espírito Santo, meu Pai Ele possa nos ungir Nos cercar Nos abençoar Blinda-nos, meu Pai Aleluia Blinda-nos Salva aquele que precisa ser salvo Cura aquele que precisa ser curado Enfim Faz a obra que o Senhor tem pra fazer Está escrito Que aquele que começou Essa perfeita, poderosa obra em nossa vida Ele não vai parar E ela não tá completa Então que o Senhor venha nos abençoar Nos dá um coração humilde Aí, galera Eu queria mostrar pra vocês aqui Toda vez que eu venho aqui Aqui na minha avó Eu mostro aonde eu morava Na verdade Minha mãe casou com meu pai Só resumir rapidinho Casou com meu pai E minha mãe Meu pai não tinha condições Não tinha um lugar pra morar E aí minha avó E aí minha avó aqui Cedeu esse espaçozinho Olha aqui Mais ou menos isso aqui Olha Era só isso aqui Hoje ela guarda um monte de coisa aqui Aqui era o nosso quarto Não mudou nada O teto era assim mesmo Hoje minha avó guarda Minha mãe guarda livro Minha tia Mudou nada Entendeu? Então é isso Que faz você voar É você lembrar das suas origens É você manter o pé no chão Pra receber coisas boas Entendeu? Por isso que Deus me abençoa demais Só se eu queria falar pra vocês Nunca tive vergonha Nunca tive Nunca esqueci Da minha trajetória Do passado Sempre se tornou presente Sempre teve presente Por isso que Deus me abençoa demais Então Toda vez que eu venho aqui Na minha avó Eu mostro onde eu morava Entendeu? E não fui passando por cima de ninguém Não fui tratando ninguém mal Não fui Graças a Deus Hoje minha vida É uma vida Hoje vou te seguir Eu sou o Zeca Eu sou o Cícero Guimarães Adé Marques Bem Zeca Camargo Encontro Mas eu sou de casa Já pra ver que eu sou de casa Só não sou de casa Há 25 anos Direto do túnel do TEL Entendeu? Posso até me aposentar A gente já atua Há 25 anos Há muito tempo 20 semanas Eu tô me pedindo aposentar do Rio Já tô entrando Tá papo pelado Beijo Fica com Deus Tchau vó Beijo Deus abençoe Te amo Aí Marcelo Ela tirou foto contigo Beijo vó Beijo nele Valeu Pedro Beijo vó Te amo Vão pro Jesus Tá comendo